Barracuda, take one O que é Barracuda, gente? É uma música? Não, não, é uma música irada É um teste Inconsistência Quem sabe? Mais rodas que é meu bando Não, vai, eu me... Tá bom A gente tem que ser ligado ela antes Isso é uma armadilha Tinha colado também Sim, de dança de leite Obrigada Caramba Faz a barba no gelete E continua pelo Aponta bem as condições Escolhe um dedo pivete Os dentes amolados Deus não dão vida pra quando Masca tanto que a mulher Passa uns dias, passa a harabe noturna Essa gente nunca esquece Mas memória é muito fraca Barracuda E o interesse é um voador Sei de tudo que provém nessa quermesse Tudo tinha o mesmo odor Tem tempero nessa vida quem persegue Eu só queria um dosador Leia Ou já A vencer Ou já Se não Ou já Quando Eu Vou Ou з Se... Se...